Eu quero um trama feito só pra mim Não posso mais que saudade do Brasil É de vontade que eu tenho de voltar Sabeu na América essa terra é muito boa Mas não posso ficar porque O Samba mandou me chamar O Samba mandou me chamar Eu digo a Deus, o Bukiu, o Bukiu e o Bukiu e o Bukiu e o Bukiu também Chega de rock, copos, trozes e pinotes que tu não me convém Eu vou voltar pra comida, bater na barriga, tocar tamborim Chega de like, de all right e de fight for the night E tu não está mais pra mim Eu quero um trama feito só pra mim Não posso mais que saudade do Brasil Vai contar que eu tenho de voltar E tenho de voltar Adeus, América essa terra é muito boa Mas não posso ficar porque O Samba mandou me chamar O Samba mandou me chamar Eu digo a Deus, o Bukiu e o Bukiu e o Bukiu e o Bukiu e o Bukiu também Chega de hot, copos, trozes e pinotes que tu não me convém Eu vou voltar pra comida, bater na barriga, tocar tamborim Chega de like, de all right e de fight for the night E tu não está mais pra mim O Samba mandou me chamar 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 O Samba mandou me chamar